Dos desafetos da Anitta... Como assim? Lista? Dos desafetos da Anitta, das pessoas que ela já brigou. Ah, tá! Coloquei até em ordem alfabética aqui pra facilitar. Bom, Bruna Marquezine, ela é brigada com a Bruna Marquezine por causa do Neymar. Verdade! Caçarola! Brinca o quê? Por causa de homem? Por causa de homem, é. Por causa do Neymar, que a Anitta deu uns catos no Neymar lá no carnaval, a Bruna Marquezine saiu do camarote chorando, aí não fala com a Bruna Marquezine. Tem a Camila Fialho, a ex-empresária, que ela é brigada com a ex-empresária na Justiça. O Maluma, aquele cantor colombiano que gravou o clipe com a Anitta, o gringo lá, a Anitta disse que ele só ficou conhecido no Brasil por causa dela, chamou ele de ingrato. É, brigada, brigou com o Maluma, depois meio que fez as pazes, mas é um desafeto dela. Pablo Vittar, não se suportam, mas... Como, Pablo? Gente, que absurdo! Pablo? Oi, gente, que absurdo! Você viu que bonitinha que a Judite? A Judite, a Pabllo Vittar, desafinando igual? É, né? Você viu que gracinha? Esse é o Pablo que ele tá fazendo? É ruim. É ruim. É ruim. Então quer dizer que o Pablo e também a Anitta não... Não se bicam. Tem Preta Gil também. Também? E olha só, a Anitta descobriu que tinha um grupo no WhatsApp entre Preta Gil, Pabllo Vittar e Gominho, só pra falar mal da Anitta. Era o grupinho de vídeo pra falar mal da Anitta. Eu amo o Gominho, só posso estudar pelo Gominho. Aí, olha só, sabe quem descobriu isso? Foi a Jojo Tadinho. A Jojo Tadinho foi lá, fuçou, mexeu no celular do Gominho, viu o grupo e contou tudo pra Anitta. Nossa, que loucura. Fofoqueira, né? Fofoqueira, não é? É como é que, pô? Aliás, deixa eu ver seu zap aqui. Deixa eu ver se você tá falando mal de mim. Não, não. Eu tenho direito agora. Eu tenho direito aqui agora. Que zap? Você tem zap? Você tem zap pra falar mal dele? Se eu pegar você falando mal de mim, me caimando no zap, Lombi. Por favor, Bizungo, deixa ele ver. Bizungo. A Judite, ele não gosta de chamar de Bizungo. Aí, Bizunguinho, Bizungo. A Judite tá tendo em placão, a coisa que ela não consegue, cara. Ah, esse ferro. Ah, a glóula ferro. Não bate nela. Presta atenção aqui, meu câmera. Quando o Lombardi começa a ficar vermelho, perceba. É que ele tá nervoso. Ele tá nervoso. Na minha época, era o Incrível Hulk, o David Banner, né? Lembra o David Banner? Não. Agora, dá uma olhada. Quando ele começa a ficar meio roxo é porque tá nervoso. O negócio é difícil. Calma, Lombi, calma. Não fica desespero. Mas continua ali. Tem mais lista de pessoas não gratas. Com a Anitta, é. Mais lista dos desafetos da Anitta. A Pitty, a cantora Pitty, ela se desentenderam no programa do Sérgio Groisman. Simone e Simária. Simária, porque a Simária pediu ajuda pra Anitta, pra Anitta divulgar uma música da Simária. A Anitta não quis, se recusou a divulgar. Verdade, é grande. Isso porque elas gravaram um clipe juntas, né? Então é isso. A Anitta tem uma lista aí de desafetos. E ela e Ludmilla duvido que voltem as boas, tá? Tudo por causa da música.